Mente pra mim, mas diz coisas bonitas Fala de mim, aquilo que acredita Me faz sonhar, ouvindo a tua voz Vem viver comigo, as horas mais serenas Fazer por dia, oh, coisa do que ser Pra me beijar ou me arrepender, estou aqui Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão da cama, se aloca Me desespera e eu não posso dormir Vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca as etiquetas a suprir Mas vem por Deus pra me fazer feliz Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão da cama, se aloca Me desespera e eu não posso dormir Vem, vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca as etiquetas a suprir Mas vem por Deus pra me fazer feliz Obrigado! Vem, vem e apaga do meu rosto o que mereço Por isso vai, vem e apaga do meu rosto